Oh, oh, oh! Olá, povos! Os mitos de Vá Esponja! Daqui a pouquinho, vai chegar à criação do 2017 parante e do Esponja. Os seis são prontos? Todos os mitos de Vá Esponja! Tônio Carlos! Hoje é segunda-feira, dia seis de dezembro de dois mil e vinte e oito, faltam dezesseis dias para terminar o ano. Hoje o dia estadual do caricaturista. A todos os caricaturistas deste nosso imenso Brasil, o meu abraço e a nossa homenagem. E três são os santos que estão nos abençoando no dia de hoje. Santa Leôncia, São Pedro Pascácio e São Nicolau, o Papai Noel. Os três estão de mãos dadas lá no céu neste momento fazendo aquela corrente positiva para nos proteger durante 26 dias para terminar o ano. Hoje o que está atual do caricaturista a todos os caricaturistas e para que essa segunda-feira tenha de fato um alto astral. Eu deixo pra vocês o seguinte trecho de uma música no dia do Papai Noel. Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. De Natal! Bom dia, bom dia pra senhora, bom dia pro senhor, bom dia pra você. Bom dia, pessoal! Ho, ho, ho! Bom dia, Tasha, bom dia, negra, bom dia, bom dia, mais forte. Mas com todo mundo mais é bom dia. Bom dia, Tasha, bom dia, negra, bom dia, mais forte. Bom dia, 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 bom dia E aí